19 canais, 19 canais, pensa, você tem o HBO mais 19 canal. Como funciona a HBO Max? Esse serviço de streaming que chegou no Brasil pra revolucionar, pra bater de frente com a Netflix, com a Amazon Prime Video. E eu vou mentir pra você não, cara, tá ganhando. A gente vê que a Netflix tá com muitos filmes ali, xoxos. A gente vê que o Amazon tá mais ou menos, tá legalzinho, mas a HBO Max tá arrebentando. Chegou com A Casa do Dragão, Game of Retrone e agora com Telest of Use. Galera, que tá muito bom essa série. Eu vou te falar como que funciona toda essa plataforma. Primeiramente, prazer, meu nome é Ricardo Pimenta. Nesse canal eu trago conteúdo pra você economizar dinheiro, dicas de streaming, como que você pega cupons, coloca pra ter desconto, período de teste. O meu intuito aqui desse canal é ajudar você. Então me ajuda, se inscrever no canal, deixando o like. E se você se inscrever no canal, você vai receber conteúdos e promoções aí direto e não vai ficar de fora, ok? Lembrando, todos os links estão na descrição pra você acessar tudo que eu falar aqui. Então vai facilitar você. E também me siga nas redes sociais. Primeira coisa, galera. Vou falar pra vocês da HBO. A HBO basicamente tem alguns planos, parcerias com o Mercado Livre, parceria também com o Wall, parceria com o Oi, um montão de empresas aí. Tem que conferir porque tem hora que a parceria acaba. Então dá uma olhadinha tudo. Eu separei a parceria mais interessante, que é aquela que dá um período de teste pra vocês. Então, na minha opinião, essa é a mais interessante e também a ter um grupo de canais melhor. A HBO basicamente é um serviço dos Estados Unidos ali, uma empresa, que ela produz várias filmes e séries, coisas do tipo. E ela também veio pro streaming. A gente viu que ela tá chegando assim, com diferencial. Ela não tem aquele mimimi. Todas as séries delas são interessantes pra caramba. Pô, Ricardo. Mas assim, vale a pena? Minha opinião, vale muito a pena. Tô assistindo. Todas as séries são interessantes. Tem anime, se você gosta. Tem desenhos pra sua criança. Tem séries adultas. Tem séries de romance. Tem muito conteúdo interessante. Então, pra mim, o catálogo dela vale muito a pena. Porque tem, por exemplo, Netflix. Tem muito mais filme que ela. Não vou mentir. Mas é aquele montão de filme que é tudo ruim. Você entendeu? Agora, a HBO aqui, tudo selecionado. Só conteúdo interessante, galera. Então, na minha opinião, vale a pena. Ricardo, como que eu faço assinatura? Qual que é o melhor plano? Galera, deixei o link. Você vai clicar no link na descrição. Você vai cair nessa página aqui. Você vai ler tudo esse conteúdo que eu separei pra você. Tá explicando tudo sobre a HBO. Como que é o procedimento. Tem um vídeo aqui embaixo pra você assistir. Como fazer assinatura passo a passo. Eu vou ensinar, né? Mas tem outro vídeo ensinando melhor ainda. Dá pra você fazer tudo certinho aqui, ok? Nesse link aqui, eu vou te mostrar um período de teste que tá valendo nessa data. Não sei na data que você tá vendo se tá válido, ok? Você vai arredar ele. Vai cair nessa parte aqui, né? Quero testar. Você clica no quero testar aqui embaixo, ok? Depois que você clicar no quero testar, ela vai carregar. Vai cair nessa página aqui do UOL. Na verdade, o UOL é como se fosse um Netflix. Ela tem seus próprios filmes, séries, tudo ali. E ela fez uma parceria com a HBO. Então, esse pacote aqui é um pacote da UOL com a HBO, ok, galera? O interessante desse pacote aqui é que ele tá te dando 30 dias de teste do HBO Max. Então, eu achei interessante. Você vai poder utilizar o HBO durante esse prazo de um mês. Tá aqui, ó. O universo de conteúdos onde você encontra filmes, séries, desenhos, shows, canais ao vivo. Então, interessante pra caramba. Filmes que acabaram de sair de cinema. E assine e tenha um mês de HBO. Então, já dá pra você utilizar o HBO durante esse período. Eu acho interessante. E vai ter 7 dias do UOL. 7 do UOL e 30 do HBO. Você vai clicar no quero experimentar. Nessa parte que te traz mais informações, né? Você vai ter o HBO, 5 mil horas de conteúdo, 19 canais. 19 canais. Pensa, você tem o HBO, mas 19 canal. Então, não é só o HBO. Por isso que eu te falei que esse pacote é interessante. Na internet aí, você pode ver quando você vai assinar HBO. Por exemplo, você não tem um período de teste. Não tem nada. E é só o HBO. Aqui não. Você vai ter, por exemplo, uma gama de canais. Então, achei isso muito interessante. E o período de teste. 4 perfis diferentes e 4 telas. Então, dá pra ter 4 pessoas. Então, galera. Interessante pra caramba esse perfil aqui. Cheio interessante. Entre esses canais, né? Ao vivo. Nessa tem o Orn TV. Que é muito interessante. Tem a Sony History. Paramount. MTV e muito mais. Então, você pode redatar. Tem mais conteúdo pra baixo. Aí você pode ler. Então, é só canal top. Filmes da Marvel. Do Homem-Aranha. Tá aqui, né? Da Sony. Tem muito conteúdo aqui, cara. Impressionante. Se você quiser, você vai clicar no período de teste aqui. Vai cair nessa página de login. Você vai criar uma conta. Colocar nome. CPF. Endereço. Seus dados. Tudo. No final, provavelmente, vão te pedir um cartão de crédito. Um dado de pagamento. Porque se você quiser continuar, seu cadastro já tá ali. Ok, galera? Então, você vai colocar seus dados de pagamento ali. Pô, Ricardo. Não tenho dado de pagamento. Eu sei que muita gente de vocês, talvez, não tenha um cartão de crédito. Um cartão de débito. Ou alguma coisa. Eu separei pra vocês aí uma lista com vários cartões de crédito que estão aprovando. O link também tá na descrição. Tem os vídeos eu ensinando passo a passo. São cartões que estão aprovando fácil. Não depende de minha aprovação. Depende do banco. Ok, galera? Cada banco, cada instituição aqui tem um critério. Não significa que você foi rejeitado em um banco, que no outro você não vai ser. Então, sugiro você que peça a todos. Principalmente os que tem anuidade gratuita. Porque se caso você foi aprovado em mais de um, você guarda e usa só um, né? Pra não estourar a banca. Mas é interessante. Cartão, né? Tem vários cartões sendo aprovados aqui. Porque você vai precisar disso pra fazer a assinatura. Ok, galera? Basicamente é isso. Os links estão na descrição. Espero ter ajudado vocês. E depois você me conta nos comentários aí se você fez a assinatura da HBO. Qual que é a série que você mais gostou. Até a próxima o quê? Valeu!